Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje estamos aí pra mais um vídeo com um integrante aí Que a gente tanto ama, que é o nosso chuguinha Aí você me fala, Vini, mas como assim ele vai provocar os membros? Ele vai botar fogo no paquilo, é isso mesmo? É isso daí mesmo Você olha pra cara de alguém e fala assim Gente, que neném, eu vou colocar num berço, ninada, mamadeira e fazer dormir, entendeu? Ele nunca quer te fazer isso Mas eu vou te provar aqui agora nesse vídeo Que o K-Pop VideoK fez aqui Que ele é também um menino Entendeu? Um menino Atentado Oi, oi, eu sou o Vini Seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos Eu tô com esse negócio aqui porque tá um pouco frio, entendeu? Tá uma coisa assim, homem das neves E tá tudo certo, congelando Meus pezinhos, meus dedinhos, meus osso Tão tudo assim, maravilhoso Mas não vem ao caso, o que vem ao caso aqui agora É o que? Se você tá chegando por este vídeo Lógico, seja super bem-vindo aí à nossa família E não se esqueça aí de se inscrever e ativar o sininho Pra receber as notificações de vídeos futuros E lembrando também, fazendo aqueles três passos Pra sempre compartilhar o vídeo pra muito mais pessoas E outras pessoas fazendo parte da nossa família E crescer cada vez mais Que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo Que isso ajuda demais pra gente aqui no canal, viu? E agora, bora lá, né? Ver o que esse menino sugar Esse menino serelepe Vai fazer nesse vídeo de hoje E como eu disse lá no início do vídeo O canal que a gente tá trazendo É o canal do K-Pop VideoK Se você ainda não conhece esse canal Eu já vou logo avisando que é um canal gringo E tem alguns vídeos que tem tradução Mas eu acho que só os antigos que não tem muita tradução Mas é os antigos dos antigos mesmo Que o resto tem tradução em português Tudo pra vocês assistirem De boa Mas, gente, se inscrevam aí Ativam os sininhos pra todas as notificações deles Deixa o likezinho E lembrando Link na descrição Pra vocês já irem direto pro vídeo Quando vocês terminarem de assistir aqui, tá bom? Bora lá Que eu tô aqui no meu friozinho Eu sei também que você tá deitado aí, ó Com seu edredom O nosso Que isso, gente Soropirope, soropirope Pera aí Deixa eu colocar a tradução Porque eu não entendi esse soropirope não, viu? Aqui, ó Tem o português do Brasil É, gata Bora lá É o quê? Você deixou o fogão ligado em casa? Porque você está com... Eita Que já começou-lhe a patada E a provocação Olha, você esqueceu o fogão ligado em casa Essa é nova Porque você está com tanta... É patada pra lá É chubaca pra cá É sentada pra gente Já começou... Calma Seu senso de humor é antigo Chamou de antiga Ah, pronto De múmia Tô louca Provocando seus membros Nosso chuguinho Maravilhoso E alguém ali De longe Os seus sovacos O quê? Seus sovacos Vão ser arranca... Tinha tanta coisa Pra comentar A pessoa vai comentar Do sovaco do outro Ah, eu tô... Olha, alguém pega Numas coisas Que eu vi com esses gente Nossa, ensinando como... Oi, gente, tá... Tá meio estranho isso, não é não? Vamos voltar de novo No replay alternativo Olha, repara E olha de novo E repara de novo Porque não... Ele tá indiferente Ah, você comia muita comida Claro que você não deve pegar comida Especialmente quando... Você pega comida comida Conta no show Eu não tenho nem que comentar Eu não tenho nem que comentar Eu não tenho nem que comentar Eu não tenho que comentar Eu não tenho que comentar É porque ele tá nervoso Pra ficar perto de você Entendeu Ó, 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 iiii Caralho Ui, falei até palavrão Gente, você... Você não tem talento Nossa, ele pegou a cara do filme e fez Prá, 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 pum E o Zimin Pra mostrar que tinha Foi todo ali fazer um remulejo E errou de novo Aí agora que o Sugar vai fazer o quê? Vai zoar com o cara dele ainda mais Ih, ele é professor, viu? Uuuu Que água toma Eu acho que não era... Olha... 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 Conta pra gente o que você faz no bastidor É... O Sugar às vezes me representa Viu, quando eu não tô querendo falar nada Fala qualquer coisa mesmo e tá tudo certo O vídeo que segue Aceita ou surta como é resposta Gente... Eu tô respirando, é meio óbvio, né? Que... Que... Ainda bem que o Sugar falou por nós, não é mesmo? Gente... O que que tava... O que que aconteceu nesse dia aqui? Beberam um cadinho? Talvez... Não... Agora... O Sugar tava certo, você entendeu? Olha isso! Se eu faço isso! A Caso quebra comigo lá de cima Agora eu concordei, eu tive que concordar com o Sugar Agora eu concordei, eu tive que concordar com o Sugar Não é o que consigo fazer isso? Eu não sei apai, mas eu posso fazer isso? Você pode fazer isso, não tem o que? Você tem de terKu? Oh, ele você! Vamos lá! Ah, você caralhado? Ah, você tem um cheiro caralho... Ele não tem um minuto até agora que ele não deixou, é lógico, né, que é emoção dele provocando, mas caraca, os meninos respirou, ele tá cedo, você tá respirando errado, ó, vamos respirar junto comigo, porque é isso, toda hora que é ensinado, É o quê? Ai, eu consegui fazer a água descer, porque ela descia e subia, descia e subia, eu não sabia o que eu fazia, viu? Gente, ele chamou o de mim de cabelo de véia, não que isso seja uma coisa ruim, entendeu? Eu tô rindo, veja o cabelo de seu avô, calma, aí, pra piorar, cabelo de senhora idosa, Cara, ele segura muito, viu? Porque sem deixar... Tá bom aí em cima, né, Suga? Tá uma delícia, né? Olha, minha coluna tá assim, incrível. Por essa você... Você não esperava, não é mesmo? Os pauzinho pedido e os descartável, hein, lasqueza. Um filho de uma divindade. Eu fiquei... O Suga me representou de novo, a segunda vez que o Suga me representa nesse vídeo, viu? Já te respe... Eita, não saiu. Algum momento dele já representou, assim, o seu estilo na cara do Suga, porque duas vezes já foi. Gente, as piadas de velho Dudinho, ó, de velho... Menina... De tio! Calma! De tio Dudinho é uma coisa assim... Ah, tá perdendo, viu? Globo. Que que é que ele disse? Eu não consigo levantar meus braços. Olha. Os dois tão lá assim, eu não conheço esse menino, viu? Ó! O que? NIL DIL ettinho CMI A GIA A GIA A GIA A GIA Agora A GIA A GIA A GIA Eita, é nóis! Nossa, tava calminho nesse dia, né, viu? Como ele adora um abraço, gente! Olha, ele chega até a virar os olhinhos de tão amoroso! Eu falei, né? Eu falei que eu ia mostrar pra vocês que o nosso guinho, às vezes, é como a gente, né? Passa, assim, um pouquinho dos limites provocando... Às vezes dá umas patadas, assim, que não era necessidade, mas levou, já era! Mas não deixa de ser fofo, entendeu? De parecer um neném e da gente querer cuidar dele! Mas o neném, como eu já falei, serelépe, um neném, assim... Atentado, vamos colocar, né? Mas espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado pela companhia de todos vocês! Lembrando, 21 horas estamos aí, novamente, para assistir mais uns videozinhos de memes! Então, conto com vocês nesses horários! Um grande beijo, amo todos e até a próxima! Eu fui! Tchau! Tchau!